E se você pudesse trabalhar mais rápido e ser mais produtivo, colaborar com os colegas de qualquer dispositivo ou plataforma, editar desenhos técnicos de forma mais fácil e personalizar as ferramentas de projeto. Isso não é mais um sonho, já é realidade. É hora de embarcar com o AutoCAD. Esta é a melhor hora de adquirir uma das ferramentas essenciais de desenho e projeto. Sabe por quê? Número 1. Você sempre tem acesso às atualizações mais recentes e pode instalá-las em vários computadores. Além disso, sendo assinante do AutoCAD, você obtém benefícios extras sem custos, incluindo o aplicativo para dispositivos móveis AutoCAD 360 Pro, que permite levar o AutoCAD para qualquer lugar. Número 2. É fácil escalar para ampliar e reduzir as ferramentas de software. Assinando licenças extras conforme necessário, você pode ampliar facilmente para vencer projetos grandes e reduzir novamente no fim do trabalho. E número 3. É possível escolher o plano adequado para você. Escolha um plano anual para fazer o melhor negócio ou escolha um plano menor para maximizar a flexibilidade. Ao assinar o AutoCAD, você consegue transformar ideias em projetos de um jeito fácil e intuitivo. As ferramentas robustas de modelagem e visualização 3D do AutoCAD permitem projetar, colaborar e documentar rapidamente da concepção à conclusão. Você pode até mesmo imprimir em 3D o modelo do AutoCAD. Para ter um fluxo de trabalho personalizado e flexível, acrescente aplicativos do Exchange aprovados pela Autodesk para estender os recursos do AutoCAD de maneira que atenda às suas necessidades. Escolha entre milhares de aplicativos, muitos grátis, para automatizar e otimizar sua experiência, criando um AutoCAD que funciona perfeitamente para você, sem importar qual seja o projeto. Com as ferramentas inovadoras do AutoCAD, você aumentará a produtividade e a eficiência, agilizando o projeto e a documentação. Incluindo o Trusted DWG, essa tecnologia permite compartilhar, armazenar e salvar arquivos com a confiança de que os desenhos continuarão da forma desejada, mesmo que abertos com AutoCAD 360 ou aplicativos AutoCAD for Mac. E para garantir transições suaves entre o escritório e locais remotos, ou colaboração fácil com colegas e clientes, o AutoCAD foi projetado para conectar seu fluxo de trabalho nas soluções móveis, para desktop e na nuvem. Quando você assina o AutoCAD, ele é instalado no computador e pode ser usado offline. Licenciamento, acesso e atualizações simplificados permitem usar o AutoCAD praticamente em qualquer lugar do mundo. Você sempre terá acesso à versão mais recente. Você poderá obter uma nova versão tão logo seja lançada. Pronto para assinar? Foi isso que pensamos. AutoCAD, é hora de embarcar!